E aí galera, tudo certo? Passando aqui no início do vídeo de segredos Pra avisar que se vocês querem essa série Que ela saia mais vezes, precisam deixar o like Beleza? Pra eu saber Então, eu quero que vocês vêm deixar o like agora Usando o dedo mindinho Se vocês conseguirem Vocês tem que comentar aí embaixo se vocês conseguiram usar o dedo de mindinho Pra deixar o like, se inscrever e ativar as notificações Beleza? Agora sim Vamos lá pro episódio de hoje De segredos Vamos deitar logo Porque daí amanhã na primeira hora Que a gente conseguir, a gente vai até a Rafa E dá essa chave pra ela E ela tenta abrir aquela caixa e ver o que tem lá Ah, é verdade, eu tô bem ansiosa Ah, eu também, cara, deixa eu guardar essa chave aqui Junto com a minha Boa noite E aí, é isso, deixa eu botar Boa noite, viu, Júlia Dorme bem Bom dia Bom dia Ai, caraca, é hoje A gente tem que ir lá na Rafa Nossa, eu tinha esquecido Sim, verdade Deixa eu lavar as mãos aqui Eu vou fazer xixi, com licença Eu quero usar o banheiro primeiro Ai, tá bom, eu faço depois Eu não estou apertada assim Deixa eu pegar aqui a minha mochila Que tá tudo aqui dentro E prontinho A gente tem que ir lá logo Antes de começar a aula Vai logo, criatura Não, dá pra esperar Ah, eu tô passando creme no meu cabelo Tá me tirando, né, garota? Não, peraí Agora espera Ai, meu Deus Vamos logo, vamos logo Calma aí Tô acabando Ai, que demora Que demora Meu Deus Que demora Ai Ai, prontinho Prontinho Ai, peraí Peraí Que eu quero tomar outro banheiro Que eu gosto de tomar dois Não, não Não vai tomar nada Vai tomar nada O que é isso? Sai daqui Ai, partindo do banheiro Ai, meu Deus Tá, eu desisto Eu vou embora Eu vou sozinha Tchau Não, não, não Tô indo, tô indo Tô indo Vem logo Fecha a porta Toma uma olhada Você me arrancou do banheiro Tranca a porta Eu tô toda molhada agora Vai lá se secar Tem duas toalhas pra isso Ai, não tô nem aí Não tô nem aí Ai, meu Deus do céu Tá, vai, vamos lá Agora eu vou pegar uma gripe A culpa é sua Ai, meu Deus Daí tu vai me passar a gripe, né Porque, pelo amor de Deus A gente tá no mesmo quarto Ai, cara Então, isso aí foi o mais fake da minha vida É, eu sei Tá, vamos lá Será que a Rafa já tá acordada? Porque nem sempre ela tá acordada Ela sempre, tipo Dorme até tarde Ou o quê? Não sei Não, normalmente ela acorda cedo Porque ela gosta de tomar muito café Ah, é verdade Não, esqueci disso Ela toma café E aí ela fica acordando cedo Ó, a gente tem que ir depois pra aula, hein Porque senão a gente vai se atrasar Sim, sim Vai, vamos ver aqui Rafa Chefe Cadê ela? Cadê ela? Eu não sei Aqui Ela, ué Olha o que chama dela Por que que a Rafa tá dormindo em pé? Boa pergunta Chefe, bom dia A gente trouxe uma pista O que que foi? O que que foi, gente? A gente trouxe uma pista A gente achou Café 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 A gente achou a chave Olha aqui Igualzinha da foto Aqui, ó Chefe Chefe Eu tava dormindo Pé Ai Ô, chefe Olha aqui Ai, meu Deus Café 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 Dá, dá logo Dá, dá, dá Dá tudo Tô tô andando Ai, tá bom Demora Daqui a pouco vai passar Nos próximos séculos E tu não ainda Não me deu Olha, chefe A gente conseguiu Encontrar a chave da foto Pera, pera Pera aí Dá pra mim Ó Meu Deus Tá tudo bem aí, Rafa? É, por que que tá com a cabeça pra cima? Não, porque é muita coisa aqui Eu tô vendo Isso é certinho É dente, cara Sim, porque, ó Quando a gente chegou em casa Um dentinho é essa pista aqui, ó Pode ler Tá na página 10 Página 10 Eu não sei como tá ainda direito Brincadeira Nossa, como é que tu não ia saber como tá? Ia ser muito estranho Eu sei como tá até mandaim Tá maluca? Eita Que isso? Ai, é o uniforme Eu sei se de pôr uniforme Calma O lugar onde você faz perigo Você nem Ai, é isso Tá dando meia hora Pelo menos A gente Ai, a gente foi ontem À noite Nesse horário aqui Às 10h10 da noite A gente foi exatamente nesse horário Lá no laboratório A gente encontrou a chave dentro do armário Eu sei Eu tava monitorando você Hã? Como assim? O que que foi? Nada Nada Mas eu tava dormindo É, a gente te ligou Tu não atendeu? Então Ou vai me dizer que isso é um teste Pra saber se a gente é capaz De fazer as coisas sozinhas Não Imagina Tá ouvindo isso? Eu não tô entendendo nada Enfim Agora que a gente já encontrou a chave A gente barra eu e ela, né? Eu vou enfiar essa faca aqui Sabe onde? Que isso? Que agressividade Aonde? No mapa No mapa Por um momento eu pensei que, né? Enfim Quê? Nada Vamos logo O que que a gente ia fazer com essa chave? Essa chave É a chave pra abrir A caixa Ah, e aí? Essa caixa tem o que dentro? Eu não sei Tá, então vamos abrir O que a gente tá esperando? Hã? Tá Pera aí, gente Agora é a hora da verdade Ai, é a hora da verdade Se afasta, hein? Calma Não fica aqui Não Tá Se afasta aí, hein? Tudo é meio Eu tô longe Eu vou tirar o vidro Tira o vidro primeiro Ai, caramba Não, tira todo o vidro É melhor tirar todo Porque daí Caraca Aqui o buraco da chave Ali, ó Tá aqui o buraco da chave Do ladinho Tá vendo? Vem aí Tá bom O que que tu tá fazendo? Ai, eu tô me protegendo Ai, meu Deus do céu Tá Que era uma linsera essa? Eu tô me protegendo Tá, vai Então, tá pronto? Tá O quê? Antes O que é isso? Tá Antes Rafa, eu gosto de fazer isso Pera aí, gente Não, para, para Vai estourar Vai estourar Não Ai, não O que que vocês estão fazendo? O que que vocês fizeram comigo? Ai, gente Tá se protegendo Abre logo a caixa Vai, vamos abrir logo então, Rafa Tira essa arma daí Um Dois Três E Ua Ai Meu Deus Oma, seara, de... Ai Meu Deus, o que que é isso? Não atira, o que que é? É um ovo, gente É É um ovo? Acabou de sumir O que aconteceu com o ovo? Meu Deus Quem pegou o ovo? Eu peguei Eu peguei Deixa eu ver, deixa eu ver Peguei pra ver Ué Ele é muito... Olha isso, gente Daqui, daqui Deixa eu colocar aqui no chão Ele é um ovinho, velho E agora? É... Não veio mais nada além disso? Ou tu... Pera, tu não pegou um papel aí Junto com o ovo? Pega aí Deixa eu ver Ah Peguei Então... Deixa eu lembre aí Toma Que isso, senhor Ai, meu Deus Você... O objetivo de vocês é abrir esse ovo Mas não quebre-o Senão os problemas vão aparecer Oi A gente tem que abrir o ovo sem quebrar Pera aí Então, pera Vem aí Júlia Pra abrir um ovo Você ia chocando, não? Você ia? Sim Então... A gente pode usar minha arma Não! 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 Ela vai esquentar o ovo Não! Não vai não, Valvia Opa Volta agora Peguei Tu não vai devolver? Peguei Dá pra mim Eu peguei O que? Eu peguei de volta Como? Peguei da tua mão, né? Ó Escuta aqui Tu pegou o papel junto, né? Sua... Ah, foi mal Eu devolvo o papel Ó Eu quero mesmo Você... Ai, para Pera, papel Você Vai nos ajudar E sem nada De roubar A Aima Laser Da Júlia É isso mesmo É isso mesmo Pega seu papel feio aí Tá bom, gente Tá, ó Então vamos fazer o seguinte Pra gente fazer isso Eu já sei A gente precisa de água quente O que vocês acham? Não é uma boa ideia E a água quente não vai fazer Com isso Bezer Deixa eu pegar isso Oi? Eu acho que Eu acho que eu tenho Uma ideia melhor É... Pai, eu não vai ser com laser Cuidado que isso aí bota fogo Tu sabe, né? Não, não bota não, ó Enfim É... Pra gente jogar um ovo A gente precisaria colocar ele Num lugar quente A gente podia ver Não, não tão quente A gente precisa ver Se a gente não encontra Algum lugar aqui Que tenha, por exemplo Um aquecedor Você sabe em algum lugar Que possa ter isso? Ou a cafeteira da Rafa Ela é quente, não é? Peraí, gente Deixa eu pegar Ninguém sobe aqui Ninguém ousa de subir Tá, vou pôr aqui no chão Ó, os ingredientes Podem subir aqui Exatamente Agora coloca aqui, ó Bem na frente Aqui E o laser agora, galera Não, o laser não Ai, tá Ai, tá bom Pera, tá Então tem como colocar Tipo no modo vapor Alguma coisa assim Esse aqui eu coloco Coloca o ovo aí no chão E pode socar Coloca o ovo no chão Tá Deixa eu programar aí Eu tive uma ideia A gente pode botar no modo laser De erro Aqui Tá, e agora a gente A gente vai ligar? Eu vou ligar Tá, e aí Pera, mas ele vai começar a aquecer E aí? E ele, eu acho E aí a gente usa o laser Não vamos usar o laser A gente pode... Ai, eu quero usar o laser Não, a gente pode acabar prejudicando o que está dentro desse ovo E a gente não sabe o que tem É, e o ovo vai chocar O ovo tem que chocar Então vamos lá? Vai, pode ir, liga Vai Um, dois, três e... Deu! Por que será que está demorando tanto esse negócio para rachar a gente? Ah, eu não sei não Ah, pera Eu acho que é melhor a gente usar o laser A gente não vai usar nada de laser A gente vai ter que esperar isso daqui dar certo Ah, tá bom Eu acho que se a gente esperar um tempinho Talvez essa coisa choque Mas até lá a gente vai ter que ir para a aula Rafa, tu pode chamar a gente quando isso daqui estiver fazendo barulho de tipo quebrando? Tá bom Então, ó Escuta Por professor e não notar nada Tu fala assim Por professor e não vai de manhã E a Júlia Por professor e não vai de manhã Você está apertada Pelo amor de Deus, tá bom? Tá, não, relaxa Boa ideia Mas avisa pra gente Que daí a gente vê o que vai sair de dentro desse ovinho aqui Porque pode ser tanto um animal Quanto alguma coisa A gente não sabe, né? Meu Deus Que legal Lá foi Eu nunca vi o céu, gente Ah, como assim, Rafa? Eu nunca vi o céu, gente Rafa, tu está saindo do esconderijo Ai, meu Deus, desculpa Tá, vamos logo pra aula Eu estou colocando as coisas aqui Ah, é que eu não tenho esse negócio ainda Eu boto dentro É porque você não é profissional Cadê o ovo? Tu pegou o ovo, Júlia, de novo? Eu peguei Eu não peguei nada Deixa o ovo aí, meu Não dá pra pisar em cima do ovo Senão ele cai Tá Se cuida aí, Rafa Vocês estão um minuto atrasadas, tá bom? Tá, a gente já volta É só avisa pra gente, tá? A gente... É, tá Tchau, tchau Eita Aí Tchau, tchau, tchau Ela te fecha lá dentro Eu não é Pois é, mas eu já abri Agora vamos pra escola Vamos pra aula E aí a gente espera A Rafa mandar mensagem Pra gente ver o que tem Dentro daquele ovo Porque pode ser uma coisa muito, muito bizarra mesmo